Fala galera do canal, o WWE em geral aqui é o Zelos trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, aqui estou eu hein, como prometido, jalecão, todo de branco Doutor Zelos, até o tênis tá branco, não sei se eu vou conseguir mostrar aí Esse repartite aqui tá sujo, mostra a parte da frente, idiota Ah, não dá pra mostrar Mas enfim, acabei não fazendo a cobertura aí do SmackDown na comunidade Pelo menos só o começo né, pelo que eu vi aqui só perdi o segmento inicial mesmo desse SmackDown Porque estava em aula né, estava em aula, aula de anatomia em laboratório Então por isso que eu estou todo de branco que eu cheguei da aula, nem tirei ainda isso daqui Mas tá um calor, mentira, eu tirei o jaleco tá, eu só botei pra começar o vídeo Mas o resto eu nem tirei mesmo E vamos lá, vamos lá, se você puder aí deixar o like, 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 like Pra continuar ajudando os vídeos aqui do canal Agradeço muito o seu like que é gratuito e ajuda muito o canal Se inscreva no canal também se você ainda não for inscrito E bom, não se esqueça também dos patrocinadores aí, no caso a Team Celere Do nosso querido Val Vai lá, tem um vídeo muito legal que ele fez aí recentemente com a turma lá Visitando a academia da Maximum né, então bem bacana E vamos falar do SmackDown aqui então, enquanto eu vou tirando esse casacão Enfim, o que aconteceu meus amigos? Aconteceu de o show ser aberto com o Roman Reigns, campeão universal Os irmãos dos campeões de duplas Ai caramba, como é ruim tirar isso aqui E também o Paul Reymann ali, o porta-voz do Roman Reigns né E aí é o seguinte Ele tava ali falando sobre o Roman Reigns não ter medo de Balor, não ter medo de Lesnar Lembrando que ele já tem combate marcado com o Balor Proxima Rules No caso é o Damon King E ele tem combate marcado com o Brock Lesnar no Crowd na Areva Saudita né Porém, entretanto, todavia O Big E, Leão de Judá O novo campeão mundial Inclusive amanhã, vídeo sobre isso Aqui com o Pipe e o Samu Muito legal, não percam E não se esqueça de deixar o like naquele vídeo tá Pra gente seguir com o quadro Que por sinal, o último teve um engajamento muito bom Continuem assim Então o Big E apareceu então pra interromper ali Aparecendo com o seu título E pelo que eu entendi Ele só realmente se exibiu ali pro Roman com seu cinturão O Roman mostrou dele, o Big E mostrou dele Há quem diga que isso foi um teaser pro Survivor Series Que talvez aí os dois sejam campeões ainda no Survivor Series E vão se enfrentar por lá Bom, de alguma forma eu não consigo fazer muita coisa Porque o Finn Balor interrompeu ali então Aquele segmento E na sequência tivemos a primeira luta da noite Então que foi Big E e Finn Balor Unidos para enfrentar Jimmy Jus Os campeões de duplas do SmackDown né Ganharam ali o combate Conseguiram derrotar os caras Até porque, pô, campeão mundial e desafiante ao Universal Teria que vencer mesmo ali Pra dar meio que um recado né E semana que vem foi anunciado então Que o Roman Reigns estará no Raw Nessa próxima segunda-feira já Junto com os irmãos Uso Para enfrentar o New Day Big E, Kofi Kingston e Xavier Contra Roman Reigns, Jimmy e Jus O Bloodline contra o New Day Legal Um motivo muito importante aí Pra gente ver o Raw pelo menos agora Com a presença do Roman Reigns Não adianta, tudo tem que envolver o Roman Reigns O Roman Reigns carrega a WWE ultimamente O Cena volta, que é o Roma O Eddie volta, que é o Roma Né Você tem aí o Big E Que já tem o título mundial Querendo o Roma Você tem aí o Finn Balor Querendo o Roma Você tem o Brock Lesnar Querendo o Roma Então todos querem o Roman Reigns Mas eu vou dizer uma coisa aqui Meus amigos Eu tô empolgado Então eu vou fazer uma aposta aqui Roman Reigns não irá perder Para Finn Balor Roman Reigns não irá perder Para Big E E o Roman Reigns Definitivamente Não vai perder Para Brock Lesnar Estou apostando aqui Que ele não vai perder Para Brock Lesnar Nem para Demon King Que são caras que Praticamente não perdem Ele não vai perder Para eles também O Roman Reigns Vai seguir como campeão Universal Contra esses caras E eu aposto Sabe o que? Eu aposto Isso aqui Se o Roman Reigns Perder o título Para esses caras Se o Roman Reigns Não for mais campeão Universal Eu pintarei Essa barba da cor Amarela Já estou falando a cor Já Não precisa se fazer Porque eu estou trolando Pintarei a barba De amarelo Mas eu não vou precisar Porque ele vai ganhar Desses caras Você que acredita Que ele vai ganhar também Faz a aposta comigo Faz comigo Comenta aí Comenta aí Eu tô com vocês Roman Reigns não vai perder E se perder Eu cumpro a aposta junto Se ganhar Você tira a print Do seu comentário hoje E me manda Quando ele passar Para esses caras Porque eu vou postar No vídeo Você vai aparecer No vídeo Mostrando que você Acreditou que ele venceria E apostou isso Junto comigo E se perder A gente perde junto Você vai lá Pinta Tira uma foto E manda para mim No Insta E eu reposto Mostra aqui também No vídeo Eu sei que muita gente Não vai cumprir Eu sei Muita gente não vai cumprir Eu vou Que eu cumpro Toda vez Então Quem acredita Vem comigo Vem comigo Eu confio em Roman Reigns As pessoas estão duvidando Dele há tempos Mas eu confio nele Eu confio Vocês vão ver Roman Reigns Vai calar a boca De vocês ainda Vocês vão ter que reconhecer Roman Reigns Querendo ou não Enfim Aí Isso eu já tinha visto Já Eu tinha acabado de chegar Estava tendo esse combate Do Rick Boggs Derrotando Bob Rude Aí depois da luta Apolo Cruz Apareceu com o General Assis Para atacar todo mundo E falou algumas verdades Ali Que Esse é seu rei Você transformou esse título Em uma piada E eu vou tentar recuperar ele E anunciar o semana que vem Um combate Deles pelo título continental Uma rematch Uma revanche Do Apolo Na verdade Que ele não dá Para discordar Do Apolo Realmente O Nakamura Transformou esse cinturão Em uma piada Desde que ele venceu Não que o Apolo Também tenha sido O grande campeão Em torno continental A verdade Que eu até torço Para ele semana que vem Mas por eliminação Assim De pô Tem que acabar Ensinado o Nakamura Mas nem acho Que ele seria Um campeão ideal Não Na verdade Colocaria outras pessoas Com esse cinturão Bom Mas é isso Veremos semana que vem Então um título em jogo No SmackDown É Aí Aí sumiu a imagem aqui Volto daqui a pouquinho Voltando então Nós temos aqui O Kevin Owens Indo lá para um combate Contra o Happy Corbin Dizendo que ia fazer O sorriso do Corbin Sumir Né Isso é o tipo de coisa Que você faz com alguém feliz Tenta fazer a pessoa Ficar triste E quando ele entrava O próprio Happy Corbin Veio atacar ele Pelas costas Aquela sua roupa De agiota E deu uma surra No Kevin Owens Chegou a quebrar Na quina Com um Chokeslam E é isso Deu um recado Bem dado Para cima Do Kevin Owens Né É isso Acho que uma das primeiras Coisas que eu vi Quando eu cheguei Enfim Legal Mas E aí Vamos marcar Corbin e Kevin Owens De novo Para o Extreme Rules Dessa vez Já que não deu para rolar Nesse SmackDown É isso O Logan Paul vai interferir Vai ajudar Ou foi só aquela vez mesmo O Kevin Owens Vai ficar na WWE Eu vou embora Eu estou achando Que ele vai sair Ele tem motivos Do mundo Para sair também Os caras esqueceram dele Depois Bom Depois a gente teve Entrado o Seth Rollins O Seth Rollins Também ali presente Nesse SmackDown Após derrotar o Eddie Na semana passada Felizão Sem remorso Nenhum Fazendo ali Então uma ola O passinho do Romano E enfim Inclusive ali Antes dele falar Estava lá no backstage O Big E Conversando com o Paul Reymann O Paul Reymann Falou Ah você não quis ir no Roma Porque você foi inteligente Você sabia que você Não ia ter chance Ele falou Não Quem disse Vamos saber se isso é verdade No Survivor Series Isso é Se for eu contra o Roma Ou no Survivor Series Às vezes pode ser Eu contra o Lesnar Ou eu contra o Balor Ou seja Dando a entender Que ele realmente Está mirando o Roma Para o Survivor Series E se o Romano Conseguir chegar no Survivor Series Como campeão Eu não sei se o Big E Chega no Survivor Series Como campeão Vamos ver Se ele vai aguentar Segurar a audiência do Raw O Roma vai estar ajudando Semana que vem Vamos ver Né Bom Ele foi atacar ali Pelos irmãos Zuzo Né Para dar meio que Um troco ali em cima dele Ele chegou a ficar uivando ali Igual um leão de Judá mesmo Isso aí Não é leão Estou latindo Leão é mais Eu estou meio louco hoje Tá Aí o Sérgio do Olhos Falava falar Então Sobre os ataques Que ele fez em cima do Ed E ele estava revendo Aquelas imagens E O que ele pensou Foi simplesmente assim Cara De quem que é a culpa Disso afinal É de vocês Vocês fãs Porque Gente Vocês esperavam o que? O que vocês estavam esperando Quando vocês colocaram o Ed Contra mim Depois de tudo Que eu tinha avisado Que eu ia fazer É esse o resultado Realmente que aconteceu Eu ia colocar o Ed Para fora Eu ia lesionar ele Eu ia tirar ele daqui Então Vocês aí Que não me ouvem Vocês aí Que estavam confiantes Em cima dele E Ficam pedindo Pelo retorno dele Aí ó Esse é o resultado De tudo E aí No fim das contas Eu quero saber Se o Ed Ainda tem Condições De poder Regressar Os rings De novo Porque eu estou Torcendo para ele Conseguir Porque daí Eu vou dar Um fim Definitivo Nele E com isso Vou ficar Com a minha Saúde mental Estabilizada Então Segundo o Sérgio O Alves Para a saúde mental De ele ficar Boa Não é O Ed Ficar bem E ele pensar Que não lesionei o cara É ao contrário É o Ed Ficar extremamente mal Aí ele vai ficar Bem na vida Finalmente estraguei A vida do Ed Então Agora estou contente Uma prova Meio psicopata Ali Um pouco mais Humanizado Também No sentido De que ele tirou Aquele negócio De Deus De Messias Que ele ficava colocando Lá meses atrás É Um palestra Rollins de novo Mas dessa vez Foi uma prova Mais concreta Eu não sei Se o Ed Vai voltar Semana que vem Eu não sei Se o Ed Vai voltar Para agora Vai demorar Um pouco A verdade É que eu acho Que pelo menos Até o fim Dessa rivalidade Deveriam proteger Mesmo o Seth Rollins Aproveitar Essa vitória Dele contra o Ed E manter A credibilidade dele Que ele tinha perdido Um pouco dela Isso a gente Não tem como negar Então É Eu acho que Se ele for enfrentar Outro adversário Passar por outra rivalidade Mudar de brand Tem que manter Tem que manter O que eles vêm fazendo Com o Seth Rollins Depois da vitória Dele com o Ed Bom A gente chegou a ter Um combate Também de dupla Semenino Da Tony Storm Da Liv Morgan Contra a Carmela Azelina Que por sinal Só bombom Só bombom A luta Não tem nem o que falar Da luta Porque não teve direito A Carmela Bateu o nariz Na corda E deu uma Entender Que tinha lesionado O nariz Que tinha quebrado O nariz E abandonou a luta Ele chorando Gritando Com escândalo Aí a Liv Morgan Pegou o microfone E falou Carmela Eu desafio você Porque o Storm Usa um combate Contra mim E aí eu quero Só ver quem Que realmente é Mais bela Mais bonita Melhor aqui Enfim Teremos Carmela Contra a Liv Morgan Na Extreme Rules Provavelmente Já deve estar Confirmado Esse combate Que seja A conclusão Depois dessa Briga delas Que é uma briga Até boba Sabe Uma briga Que nem A feude Em si É tosca Mas Eu entendo A opção Em tempo de show A Liv Morgan Mostrar o que sabe A Carmela Melhorou muito Nos rings Mas gente É assim Tirando A Zé Liga Que poderia Realmente ter aparecido No Os McTown De 11 de setembro Para manejar o pai Dela Justamente Por ter Por não ter tido Segmentos bestas Assim Semana passada Sei lá O combate Timinhos Foi bem curto E não teve Essas variedades Sem motivo Motivos bobos Teve tempo Por exemplo O Ed Para o Sato Fazer uma boa luta Né Ou pode ter tempo Para o Bell Or Roma Fazer uma boa luta Igual foi na semana anterior Porque corta as coisas Ali inúteis Aí o show Fica bom Agora Quando você tenta Dar espaço Para todo mundo Para fulano Não ficar triste É o que acontece Aí você vai dar O espaço E o show Fica mais chato Mas todo mundo Participa pelo menos A WWE Tem uma grande Dificuldade De conseguir administrar Esse backstage E esse roster Contratou tanta gente Deu título Para todo mundo Ali Criou tanto cinturão Tanta coisa Que aí Um show De duas horas Ou até um show De três horas Parece pequeno Né Parece pequeno Bom Aí depois Teve o Finn Bell Também falando Das origens Do personagem dele Que o demônio Que vive dele É interno E que ele Se solta Quando ele está Realmente bastante Enfurecido Que o Roman Reigns Reconhecia Essa sua fúria Na extrema rules Né E aí teve ali Uma montagem Né Ó É ruim que se eu reclamar Disse aqui Vamos falar que eu estou Perseguindo o Bell Mas gente É uma montagem Tão ruim Né Tipo Tão Foto Hotscape Photoshop Eu não sou contra A montagem É que essa realmente Aí não foi Nenhuma montagem De vídeo Foi uma montagem De foto Sabe Foi atualizando Os frames ali De foto Não é nem de vídeo Isso aí Dá pra ver claramente Eu sei um básico De Photoshop Né Então Meu Deus do céu Mas tá É Amedrontador Esse Finn Balor Assustador Né É A verdade é que é o seguinte Muita gente está dizendo aí Que ah Vamos enterrar O Finn Balor Demon Se ele perder Pro Roman Reigns Gente O Finn Balor Demon Realmente É grande Assim Na WWE Main Roster Né Next Eu até entendo Tinha uma proteção Mas que ele perdeu Pro Samuel Adiou No Main Roster De quem que ele Venceu Assim Com essa pintura De relevante Assim Putz Um grande adversário Que ele derrotou O Lashley Nos tempos De Washington O de hoje Eu não sei Se ele venceria O Seth Rollins É a primeira luta No Main Roster Lá Dele Como o Demon Ganhando lá O título Universal Contra Seth Rollins Do Roman Quando ele ganhou Não era Demon E depois disso Tipo Ah Virou Demon Contra Corbin Né Acho que uma vez Com Bray Ou ia virar Com Bray Então assim Não é também Assim uma streak Do cara Que tipo Sei lá Só pegou fera E foi derrubando As feras Não Ele ganhou Um outro nome ali Que ele teria condições Inclusive de vencer Sem estar com a pintura Né Então ele perder Para o Roman Reigns Um campeão universal Um cara que está Mais de mano Como campeão É um top guy Na empresa Dominante Over Derrotou John Cena Pode derrotar Brock Lesnar Derrotou o Edge Alguns com asterisco Alguns sem asterisco Cara É uma derrota Completamente normal Ele pode muito bem Vencer os outros adversários Mas o Roman não O Roman não Dá a entender o que? Que o Demon É forte Mas que o Roman É mais O Roman derrotar o Bell Não enterra o Bell Eleva o Roman Mas o First Night De Mo Continua forte Vai enterrar Se ele começar a perder Para outros Além do Roman Reigns Agora se ele perder Só para o Roman Reigns A única coisa Que a gente vai conseguir concluir É o Roman Está acima do Demon Mas o Demon Continua aqui E os caras Que perderam para o Demon Aqui Então Não vejo nenhum absurdo Não é O fim da streak Do Undertaker Que a gente vai ter Não é o fim da streak Da Asuka Que teve também É o Demon King Gente É o Demon King Por sinal Acho que o outro personagem Rádio Prince É bem melhor que esse Demon Mas eles querem explorar Isso aí Porque isso aí Vende bem Beleza? Bom Enfim Isso aí eu já falei para vocês Semana que vem no Raw A gente depois teve O Semizem Enfrentando o Dominique Também Ele mais uma vez E mais uma vez O Dominique perdeu Dessa vez ele foi até bem O Semizem Praticamente só fez um rolamento No final Um golpezinho ali mesmo Conseguindo dar uma ajoelhada No Dominique Que fazer o rolamento E ganhar o combate Você olha para o Remisterio Desesperado ali Você me dizer Coemorando O Remisterio Putaço Tipo Nossa Que bosta de moleque Também Que moleque burro Pensando por dentro Ah O Dominique Vai ficar com raiva dele Eu estou falando Bom A gente também Teve ali Então no evento principal Algo bem surpreendente Que foi a chegada Então Do Demon King Ele que é de Knoxville Prefeito de Knoxville Dicas de Passagem Aparecendo aí No jogo da WWE O Demon King Mas é legal ver o Kane Aparecendo né Ele que foi um dos grandes Intérpretes que a gente teve Na história da WWE O personagem de demo Ou de executivo Ou seja qual versão for Excelente ator O Kane né Muito a gente reconhece isso Enfim E aí então Ele vai lá e anuncia Chegada ali A Bianca Belair Moradora da cidade Estaria presente na sua cidade Ali então E aí veio ali então A Bianca Belair Toda elegante Quadruzão Potranca Diga-me de passar Eu não sei porquê Mas eu pensei em falar isso Desculpa gente Desculpa Eu estou me desconstruindo Mas ó Bianquinha ali Feliz O Kane dando parabéns Para ela Entregou a chave da cidade Para a Bianca Isso meu irmão Já é uma porcaria Eu não vou Eu não vou nem pausar Vou Até buscar aqui Ai meu Deus Quase que eu fecho tudo aqui Não vem cá Tira essa imagem Isso Procura aqui Cadê você Cadê você Cadê você Aqui ó Achei Pronto Ponto Ponto Aí dá um abraço Na Bianca Entrega a chave da cidade Para ela né Olha lá Os desenhos animados Ela toda feliz ali Né E aí aparece Então a Backlink Para interromper Ela Eu estou sentindo Que a Backlink Está imitando Algumas coisas Do Conor McGregor Não sei se vocês Tão notado isso E bom Até porque é irlandês E tal Enfim São amigos E bom Ela vem lá E fala Pô parabéns Vamos cantar a musiquinha Da cidade Junto com a Bianca Belar Porque a Bianca Belar Tentou cantar a musiquinha Da cidade né E aí a Bianca O que você quer aqui Não relaxa É seu dia Minha noite Foi no Summer Slam Hoje é a sua noite Fica suça né Parabéns aí Por tudo isso Mas esse título aqui É meu né Enfim E ela estendeu o braço Ali para a Bianca Para cumprimentar a Bianca Vai lá Cumprimenta aí E a Bianca Segurou o braço Só que a Bianca Não quis soltar o braço Aí meus amigos Eu vou ter que fazer Aqui uma defesa Da Beck Lynch A Beck Lynch Não fez nada Com a Bianca A Bianca ficou segurando Abraço da Beck Lynch A Beck Lynch A Beck Lynch reagiu Né Nisso a Bianca Tentou ali Colocá-la nos ombros A Beck escapou E depois fez ali Um Rock Bottle Para cima ali Então Da Bianca Belar Também conhecido Como Slam Mas eu vou Que chamar de Rock Bottle Porque eu acho Que a intenção Foi tentar imitar Down the Rock Bom E aí Estragou a festa Da Bianca Ali Então Deixou a Bianca Caída E é isso E aí O que você achou Esse segmento Eu acho assim Você vai estragar A festa da Bianca Quebra lá na mesa Né Quebra ali Destrói tudo O negócio Estoura os balão Basicamente Só deu um golpezinho Saiu Acho que poderia ter feito mais Já que a ideia Era essa do segmento Fazia a Beck Estragar a festa Da Bianca E aí firmar de vez A Hillter dela Então poderia ter feito Mais do que só isso Tirando isso Nada assim De novidade Beck é Hill Bianca é Face Beck incomodada Com a popularidade Da Bianca E a Bianca E Sem tanta reação Emocionada Desde que ela chegou Né Tipo Ai ganhei o Arrobo Que emoção Ai ganhei na Arsomen Que emoção Ai tô na minha casa Que emoção Pô É cansativo É cansativo Mas é Enfim E aí O que você acha Que vai ganhar Na X-Termin Rouge Eu não tenho dúvidas Que vai ser a Beck Ah mas o Rollins Vai pro Raw E a Beck tem que ir também Então troca o título Com a campeã do Raw Igual fizeram lá no passado Com os de duplo Acho que foi ano passado E travou tudo aqui Mas já voltou Não sei se travou o áudio também Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima E fui E aí E aí